E quanto mais melhor você... GR2, oferecimento, vale da sorte. Domingo tem muito dinheiro e um Renault Kwid Life. Olá, boa noite. A gente começa o GR2 de hoje com uma excelente notícia. A Prefeitura de Petrolina recebeu hoje mais uma remessa de vacinas contra o novo coronavírus. Assim, já foi iniciada a imunização de mais um grupo prioritário, os idosos com mais de 85 anos de idade. Hoje à tarde, foi realizada uma vacinação simbólica. Quem recebeu a primeira dose foi o Bispo Emérito de Petrolina, Dom Paulo Cardoso, de 86 anos. Elas...